Um momento de muita alegria. Aqui fizemos uma festa unindo o sagrado e o profano. Começamos lá no dia 1º, pela primeira vez trazendo o padre Fábio de Mello. Foi uma linda festa, louvamos muito a Jesus. E depois participamos também da festa profana, como chamam. Que tivemos uma bela estrutura, a prefeitura está de parabéns. Além de uma grade, show de bola, tivemos uma estrutura muito boa. E tivemos o prazer de ver ontem toda a população de São Lourenço e toda a região realmente se divertindo com um pátio lotado, recorde de público.